Olá turma, boa tarde Fui lá cumprir o expediente aí de manhã, né? Covid-19, a gente vai trabalhando também, a gente trabalha na área da saúde, tem que pensar nisso Bom pessoal, eu tô passando aqui pra falar com vocês sobre feeling Eu tava falando com os alunos ali da turma de direito agora, achei que é legal conversar com a turma toda aí, tá? Qual é o diferencial de quem passa e de quem vai ter que estudar um pouco mais pra passar? Tem vários diferenciais, né? Mas eu vou falar pra vocês sobre uma coisa chamada feeling E ao longo desse tempo aí dando aula pra tantos alunos, tendo colaborado com a aprovação de tanta gente Tantos oficiais de carreira, tendo passado pela nossa turma, pelo nosso curso, né? Eu reparei, comecei a reparar uma coisa que alguns desenvolveram com o tempo, chamado feeling O feeling, essa capacidade diferenciada de olhar e saber do que se trata, mesmo sem dominar totalmente E acertar uma questão, mesmo sem você saber totalmente aquilo Como é que alguém consegue esse nível de perspicácia, né? Eu me lembro que quando eu era ainda estudante do concurso, uma vez um colega que não era da área de administração Ele me chamou pra resolver umas questões de administração de uma prova que ele fez Ele fez uma prova pra técnico-judiciário e caiu questões de administração E eu fui resolvendo e comentando com ele E olha, ele acertou todas Eu perguntei, poxa, que legal, você sabe bastante de administração, mesmo sem ser administrador E ele falou assim, não, essa aqui eu acertei porque eu pensei assim, assim, assim Quando eu ouvi a lógica do pensamento dele, tinha lógica, por isso que ele acertou Mas não tinha nada a ver com a matéria, nada, nada E eu fui vendo que ele usou mecanismos de lógica e de análise que deram a prova na mão dele E ele passou pro técnico-judiciário daquele ano e foi embora lá, ser feliz da vida no concurso que ele queria Inclusive, vaga pro Nordeste E o que isso tem a ver com a gente? Você quer passar no seu concurso, você tem que saber, toda matéria é possível Mas você vai chegar na prova e vai ver coisas que você também, muitas vezes, você não viu ainda Ou você não lembra, ou você não consegue identificar E como é que você acerta essas questões? Por meio de feeling Feeling é, então, a chave pra você acertar, pra você colher até onde você não plantou E lógico, feeling mais conhecimento, você garante a sua aprovação no seu concurso E eu como aluno, também, pra eu passar no meu concurso, a gente tem que falar do que a gente viveu E eu passei no meu concurso de oficial das Forças Armadas E eu desenvolvi feeling também E como que eu fiz isso? E aí a dica que eu dou pra você Eu pegava as provas de anos anteriores Pegava as questões E comentava Uma a uma O sim, o não e o porquê de cada opção Por exemplo, em português, eu falava lá Não, a ata é errada Porque a regra da crase diz que tal e tal e tal É crase obrigatória, é aquilo no motor Ah, não, a B, a B tá certa A B tá certa porque podia ter crase ou não Aqui é um caso de crase facultativa Como é que eu fui capaz de chegar nesse ponto de análise de questões? É, porque eu fazia todas as questões colocando o sim e o não e o porquê E, Jorge, como é que isso me dá feeling? Eu te falo Muitas vezes eu estudei livros e matérias E eu sabia e dizia Eu sei Eu pensava assim Nossa, eu sei isso aqui Só que, quando chegava na hora de fazer uma questão de prova de ano anterior Eu errava Mas como é que eu sei e ainda continuo errando? Isso não faz sentido E aí eu percebia que eu sabia a matéria Mas a minha ótica ainda era limitada Eu precisava complementar essa minha visão Fazendo as questões de anos anteriores E anotando o sim, o não e o porquê de cada alternativa Bom, quando eu fiz isso Eu comecei a ter essa malícia de enxergar E muitas vezes enxergar respostas corretas Até mesmo em coisas que eu não dominava E isso é feeling Você pode se envolver feeling E pra concluir aqui a minha historinha grande Quando eu terminei o meu curso de... A minha prova Quando eu saí no dia do concurso A prova que eu passei Quando eu saí da prova Pelo menos dois colegas me pararam e falaram assim Joelson, essa prova veio pra você Aí você fica pensando Nossa, como é que um colega sai da prova A prova dele E fala assim Essa prova veio pro Joelson Como é que o cara pensou em mim no meio da prova? Olha, pessoal Sabe o que aconteceu? Que eu tava tão desenvolvendo em feeling Que eu já chegava em sala de aula Assim com os alunos, colegas de sala Alunos como eu E tava em dúvida Eu falava assim Não, não, não Isso aí não precisa estudar não Porque isso aí não vai cair nessa prova Ah, não, isso aqui? Isso aí pode estudar Isso aí vai cair Inclusive vai cair com cálculo Não, mas esse cálculo aí não cai Já apontava Não, isso aí não cai Eu comecei a desenvolver por quê? Eu pegava o livro Estudava o livro Eu conseguia identificar no livro Como aquilo podia cair em prova Eu conseguia ter essa visão bem clara Tem alguns alunos recentes Que eu posso dizer pra você Que desenvolveram feeling E o que eu percebia O feeling dele Dava até o Vinícius Jordão De informática Ele desenvolveu feeling Dava pra ver claramente O feeling dele Ele ia passar uma hora ou outra Quer ver um outro? O Tiago Santos Administrador Um abraço aí, Tiago Vinícius também um abraço Desenvolveu feeling Malícia de prova Ele olhava e enxergava Aonde um livro Ele pegava um livro E falava assim Não, esse capítulo não cai Esse aqui cai Quando eu pegava pra ver o livro O que eu tinha selecionado Pra ministrar pra eles em sala Era exatamente o que ele tinha falado Isso é o que? Feeling E o Herreira Herreira também Um abraço aí, Herreira Feeling E tem vários outros Lógico, né? De alunos nossos que passaram Que a gente pode falar Olha, feeling Ele coloca você lá dentro Desenvolva seu feeling É o meu convite pra você Desenvolva seu feeling Então estude correto Faça questões Comente questões de prova Isso tudo vai dar A aprovação na sua mão Tá legal? Pessoal Ficamos por aqui então Com a dica do dia Então sinta-se Incentivado Estimulado Hoje é dia de estudar Hoje é dia de conhecer Cansou? Vai ver um filme De alguma matéria Que te interessa Mas de matéria É E Agora é hora de aproveitar O isolamento Pra A sua cidadania, né? Você vai se isolar Mas por outro lado Você vai estudar E tem coisa que Mais Tem mais a ver Com isolamento Que o estudo, né? Tem não Então Vamos estudar Vamos aprender Vamos investir no sonho O pessoal que vai fazer EOP Olha Muito bom EOP, hein? O concurso Tá cada vez mais tranquilo Pra vocês Porque vocês ganharam tempo Suspenderam a data da prova Significa que você pode Colocar em dia Seu estudo Um abraço Um abraço a todos Bons estudos E contem comigo aí Turma CEPREM Concurso ADM Até a aprovação